E aí moçada, essa aqui é a vaca montanha, se vocês lembram dela aí, na primeira cria, ela entrou na segunda cria agora. A gente foi amassar aqui no Ordem, deu bastante trabalho, até o Luque trabalhava aqui ainda. Eu acho que é dificuldade, ela ficou uma vaca muito mansa, e acabou de fazer uma bezerrona. Depois a gente vai lá mostrar pra vocês, estamos aqui agora tirando um colosso pra fornecer pra bezerra, e bora lá. Ó. Não deu prazo de ela limpar ainda, a gente tá acabando aqui a primeira ordem então. É, dos animais que, o leite, o leite bom né, que vai pro tanque a gente já, já finalizou aqui. É, agora depois que a gente tirar o colosso dela, a gente tem que tirar, é, da Mel e da Julieta. É, esses dois animais aqui moçada, tá em tratamento, elas, é, deram machite. Ó, essa aqui é uma das melhores vacas aqui da fazenda. É, e ela já terminou o tratamento, agora se que começou ontem. Essa vaca aqui moçada, ela já, ela já é uma vaca mais problemática, sabe. Da cria passada, ela já vinha apresentando problemas, é... Então a gente vai tratá-la aí, mas ela é uma casa, ela é uma vaca de possível descarte, porque ela já vem apresentando problemas de outras crias, é, com machite, melhora, depois volta. E ela pariu já com o ubre inchado, sabe. Ó, esse lado fica maior, é, onde tá bem inchado. Mas é isso aí. E a montanha, deixa nos comentários aí pra mim, é, quem lembra, quem lembra dela aí, ó. Da, da gente fazendo a primeira ordem dela, é, amassando ela na contenção aqui ainda. Ó, vaca muito boa de ubre. Com certeza vai produzir muito leite nessa lactação agora. É, como eu disse aí, ela pariu agora de manhãzinha. É, então tem pouco tempo, não deu prazo dela, dela limpar. E a gente vai ficar observando. E, e vamos ver se ela, se ela vai conseguir expulsar a placenta aí, né. Aí lá já tá, tá marcando 3 litros e meio. Aí depois que a gente acabar aqui, a gente tem que lavar os conjuntos, até o, o barqueiro, que tá, a gente chama ele de barqueiro, moçada. Tá trabalhando aqui, ó, já que começou a lavar, ó. Aí depois a gente lava aqui e vem com a bomba com essa mangueira aqui e bate água no barracão, ó. Hoje elas sujaram bastante, ó. Ah, e antes da gente fazer uma ordem aí, a gente já tinha feito o teste. É, passando o pré-dip, né, feito o teste e tentei higienizar tudo o teste. Eu não vi a bezerra dela ainda, depois a gente vai lá, fornecer o colosso pra ela. E acompanhar lá, ver como, como que tá a bezerra, né. Tá acabando já. Como eu disse, então, a gente tá sinalizando a primeira ordem, aqui a gente tá com 3 ordens por dia. A primeira às 5 horas da manhã, a segunda é a meio-dia e meia e a terceira às 20 horas. A gente tá com a produção, agora caiu um pouco. A gente tava com 3.250, 3.300, agora tá com 3.150, 3.200 litros. Mas tem mais algumas vacas pra parir aí, então o leite, consequentemente, vai aumentando aos poucos aí novamente. Beleza? É isso aí, daqui a pouco a gente volta aí, tirando o colostro ali e levando pra bezerra, beleza? Acompanha aí. E aí, pessoal, colou o colostro da montanha, então. Tá bem bonito, ó. Ela não produziu muito, não. Mas, é, a gente vai dar pra fornecer vizirra agora. Tá no 3D? 3D. 3D, eu acho que ela... Olha, agora vamos deixar aqui, ó, que vai correndo. E aí a gente vai arrumar ordem nas vacas que estão sem tratamento. Vamos lá. Na verdade, tomou uma aqui só na... Na Julieta, porque o tratamento dela já faz 3 dias que a gente parou de arrumar antibiótico. Então, esse leite aqui a gente vai... É um manejo que dá pra fazenda, né? Ele vai pra... Pra as bezerras. Tem duas bezerras que a gente tá fornecendo leite de vaca. E aquela lá que começou ontem. Então, ela... A gente... Ela tá com antibiótico. É... Bem recente aí, né? Então, a gente não... Esse leite é descartado. É... Assim como foi descartado também o da Julieta quando eu tava tratando e tudo mais. Agora, essa aqui... É... Não demora pra ficar aproveitando a frutante. Então, a gente vai aproveitar pra... Pra as bezerras. Ó. Essa vaca é muito boa de leite. Muito boa de conformação. Olha o ubre dela. Julieta. Julieta. Ó. Essa aqui dá gosto, pessoal. Então, é assim. Depois a gente volta, então, já com a bezerra lá, aparecendo o Colostra do Bezerra. Vamos... Vamos agilizar aqui, terminar essa ordem. É... Pra gente ir lá. É... Aparece o... O Colostra do Bezerra o mais rápido, né? A vaca apareceu... É... Pouco antes da... A gente começar a primeira ordem ainda. Então, tá... Tá bem a tempo ainda. Bora lá. E aí, pessoal. Tá aqui a bezerrona, então, da montanha. É... Então, vamos fornecer o Colostra pra ela aqui. O Luquinha tá filmando pra nós. E aí, Luquinha. E aí, Luquinha. E aí, Luquinha. E aí, Luquinha. É tantos três hitos e meio aqui? Três hitos. Três hitos? O que é isso? Pessoal, vou fornecer o colosso para aquilo, que a gente já vai preparar o leite para os outros vizinhos. Aqui, para quem está chegando agora, a gente trabalha com o sucedâneo, que é o leite em pó. Então a gente dá o colosso, depois o leite de transição e vai adaptando a bezerra ao sucedâneo, ao leite em pó. Então o Luquinha vai lá, vou acabar de dar o colosso aqui para a bezerra e depois a gente volta. Aí moçada, fizemos então a colostragem, a gente ainda não tinha feito a cor do imbigo e os medicamentos que a gente faz aqui na fazenda. Já mais uma vez lembrando, o pessoal pergunta bastante sobre os medicamentos. É o seguinte, a gente faz aqui porque um dia a gente teve problema com problema respiratório em bezerras. Teve problema com carrapatos e tal, esse tipo de problema. Então foi isso que a gente passou a fazer. Então se não tem problema com bezerra, problema respiratório nas bezerras, se está fazendo colostragem e a cor do imbigo bem feita e está dando certo, beleza. Mas o que a gente faz, só para deixar bem claro aí, a gente vai fazer o Zuprevo aqui, que é subcutâneo, preventivo contra essas respiratórias e o Dectomax para as vitais. A gente vai ter feito a cor do imbigo primeiro. O meu remédio aqui, vamos fazer. Esse potinho aqui, moçada, ajuda bastante para fazer a cor do imbigo, porque o fundo dele é mais fino, então evita de estar jogando o iodo que não é nada barato fora. Aí não precisa de arrumar muito cheio, porque na hora que a gente coloca o imbigo aqui dentro, ele sobe. Posso ir para lá? Vamos lá então. A gente espera uns 30 segundos, um pouco mais. Aí, dá bom já. E o restinho que sobra aqui, não vou botar ele para o pote. Lugar fora. Eu sempre falo aí nos vídeos, porque é tão importante fazer a cor do imbigo, então dessa vez deixe aí nos comentários aí para ver se vocês estão sabendo. E agora então o Dectomax. Tá bom. Uma ficadinha. Vamos aproveitar também e fazer a cura do imbigo da outra bezerra aqui ó. Da filha da bonita. A gente pesou ela no vídeo aí. No passado acabou que eu não coloquei ela. Não mostrei a gente passando a fita nela. Aqui a gente... A gente passa a fita para a gente pegar um peso aproximado aí da bezerra. 54 quilos né, Lux? Um peso muito grande. Ó. Tem que tomar um pouco mais. Um pouco, o imbigo do imbigo tá... Será que tá longe ó. Vamos olhando aqui. Tá aí moçada, tá feita a cor. O estante agora seca, então fecha aí o imbigo. Tá entrando em contato com bactérias. Aí. Tem outra bezerra aqui, essa filha da Kiki. Bem bonita, olha a pinta dela. Olha a moça aqui. Aí ó. Essa aqui é um pouco mais velha que essas aí. Tá bonitona. Então é isso moçada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like aí. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, gente. Valeu. Tchau. Tchau.